Olá, bom, no dia 12 de fevereiro de 2020 eu fiz um vídeo falando sobre metas e bom, como tudo daí dá pra ouvir, eu falo que pensei nisso durante a semana ou coisa do tipo e motivo de alguma forma as pessoas a cumprirem as metas a frase desse vídeo é a seguinte, não deixe pra amanhã ou pra segunda-feira ou pro ano que vem aquilo que você ainda pode fazer e tem duas partes em especial desse vídeo a primeira parte é eu mandando o recado pro eu de agora quando eu olhar esse vídeo eu vou falar, hum, eu falei que tá eles, que eu tinha, que eu cumpri as coisas e não deixar pra amanhã e tem a parte que eu finalmente falo minhas metas no vídeo até junho consegui 500 inscritos, ter um equipamento decente de youtube mas se você já leu o título desse vídeo vai notar que tem alguma coisa muito errada nessa história então meus caros, mais uma vez sejam muito bem vindos e hoje a gente vai falar de hipocrisia e o que que é hipocrisia? é quando a gente fala ou então quando a gente age de uma maneira falsa, não é mesmo? um exemplo básico, se você fala pras pessoas cumprem suas metas, mesmo que você tenha que começar numa quinta-feira a cumprir suas metas, as suas tarefas, mas cumpra e você não faz, você é uma hipócrita e eu me lembro que no dia em questão que eu fiz o vídeo de metas eu disse o seguinte, que eu ia investir no meu canal e aí eu comecei a me mover, não é mesmo? pra poder atualizar as coisas do meu canal e tudo mais, melhorar e aí... e agora vem a verdade de quem pensou que eu fui hipócrita eu cumpri o que eu falei, eu investi no canal aí você pode estar me perguntando, então você tá fazendo um vídeo de Daida Provi só de unboxing, apresentando as coisas que você comprou pro seu canal, não é só isso eu quero que vocês vejam aonde você investir, né, você cumprir o que você falou, vai ou seja, aonde vai você não ser hipócrita com você mesmo a gente tem a mania de só começar a pensar nas coisas que a gente não fez lá em dezembro tem até aquela musiquinha então é Natal, e o que você fez? mas só que tipo assim, quando você tá no fim do ano, não dá tempo de você fazer mais nada durante o ano porque tá no fim então se você começar a pensar nisso agora, em junho, talvez você consiga mudar ainda o seu ano então, sem hipocrisia com você mesmo se você não fez até agora, mano, você não fez você podia organizar então para com esse negócio de ai, ai pandemia, ai não sei o que porque, amigo, organiza a sua vida e você consegue ir além ai você pode estar se perguntando como é que ela chegou até ai, né, como é que ela cumpriu, teve, conseguiu cumprir é porque a sua coisa é a mais bonita, que é de graça do mundo? claro que não, é porque eu me esforcei a gente associa a hipocrisia, o ato de ser falso com o outro hipocrisia, ato ou efeito de fingir ou dissimular, sentimentos ou intenções, fingimentos, dissimulação ou falsidade acho que uma das coisas principais que a gente tem que começar de ontem é parar de ser falso conosco, porque a gente pode fazer as coisas, a gente pode juntar para fazer o que quer a gente pode separar um tempo para investir na gente, mas a gente não faz isso, isso é que muda porque se eu não tivesse juntado, se eu não tivesse pensado, se eu não tivesse me preparado isso não estaria aqui, né e se eu não tivesse me programando, investido em outros meios, não teria crescido a gente está perto dos 500 inscritos mas está perto porque eu fiquei sentada e porque eu não fiz nada, não porque eu divulguei, porque eu investi nisso qualquer hora eu vou poder fazer o vídeo dos 500 inscritos, porque eu me esforcei para isso então é uma grande alegria para mim cara, para de ser falso contigo, você pode você consegue organizar o seu tempo para fazer aquilo que você quer ainda tem esperança de você mudar a vida enquanto você tem vida vamos lá meus queridos, não é um meta parte 2, mas é um sim vamos todo mundo deixar de hipocrisia e fazer realmente aquilo que a gente se propôs a fazer um beijo para vocês, obrigado a todos aqueles que se inscreveram fui!